Música Gratitude e um toque de fé E eu quero comentar contigo hoje, eu quero esplanar com você hoje O que Deus faz na nossa vida, o agir de Deus na vida de quem é escolhido E pra isso nós vamos conversar com a Thaís Ela que louva o Senhor hoje, mas Thaís, a paz do Senhor, que Deus abençoe O que aconteceu quando a bebê Thaís nasceu? Olha, é uma história assim, muito abençoada, né, vamos dizer Deus tem trabalhado tanto na minha vida e eu só quero agradecer a Ele Porque da onde Ele me tirou, do vale da sombra da morte E pra mim estar aqui hoje, falando do amor de Deus, louvando ao nome do Senhor Pra mim é um motivo de muita alegria Porque quando eu nasci, eu nasci com vários problemas Médicos não sabiam o que tinha acontecido, né Porque a minha mãe chegou até a entrar dentro do banheiro E orar e falar a Deus, ou o Senhor me dá ou o Senhor leva Porque eu não quero que a minha filha passe por essa situação Mas o que aconteceu, Thaís? Eu nasci com 1,2 kg prematura Tinha fígado grande, né, médicos queriam operar, né, fazer a operação Pra poder ficar menor, né, que ele era muito grande E nasci com amarelão e várias outras situações graves, né E tiveram que colocar várias agulhas em mim pra poder achar aonde que estava a veia também, né Uma situação que não tinha, aos olhos humanos não tinha salvação, não tinha vida que sobrevivesse, não é isso? Não tinha, não tinha nada pra poder recuperar a saúde de uma menina que já estava sem cabelo Nasceu sem cabelo nenhum, já há dois anos de idade, já não tinha nada de cabelo E a minha mãe dizia, meu Deus, ajuda a minha filha Mas quando Deus quer, Ele faz, Ele transforma, Ele muda o cativeiro da história, né E então a minha mãe fez campanhas, pediu, falou pra Deus Deus, se Tu ajudar a minha filha na saúde dela Tira ela desse cativeiro, desse momento que está ali Passando por essa situação, toda a família está passando por essa situação, sofrendo, né E Deus fez um milagre, né Era pra mim nascer cega, surda, muda, então tudo, né Mas isso não aconteceu, sabe por quê? Porque hoje a Thaís louva o Senhor Jesus Devido a esse milagre de transformação, esse milagre de vida que Jesus, que Deus faz Quando tem um escolhido Você louva o Senhor, Thaís? Louva o Senhor com toda a minha alma, com toda a minha força, né Que quem me deu fôlego de vida foi o Senhor Jesus Cristo, né Então a minha mãe disse bem assim Deus, se você der a vida pra minha filha Que ela está precisando da Tua mão, da Tua ajuda Que o Senhor o sustente Ela vai ser uma cantora, ela vai louvar o Teu nome E é assim que eu estou fazendo agora Estou louvando ao nome do Senhor E é tudo que eu mais quero é falar do amor de Jesus Cristo E levar essa mesma ajuda, esse mesmo amor às pessoas que necessitam Thaís, você estava comentando sobre o Salmos de número 150 O que diz o Salmos de número 150? Que todo ser que respira, louve ao Senhor E é isso que eu quero repassar para todos os ouvintes, né Que estão assistindo, né Que você possa louvar ao Senhor em meio à dificuldade, em meio às lutas, né Não pense que tudo acabou, que você está ali jogado no chão, não Deus está te ouvindo E Ele está dizendo que Ele é com você Que nada acabou pra ti Isso é só um começo pra você, pra sua vida Amém, Thaís, muito obrigada pela tua participação Aqui no programa Gratitude, um toque de fé E que Deus continue te abençoando Daqui a pouco a Thaís vai vir pra cá Pra fazer o lançamento do CD, né, Thaís E no Gratitude é o som de louvor E eu creio nisso, porque quando Ele tem promessa, Ele faz Voltamos no próximo bloco Com Gratitude, um toque de fé Não saia daí Tchau, tchau 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 Tchau